Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Amado irmão, amada irmã, inspiradora é esta cena quando Jesus encontrou Felipe e disse, segue-me. Felipe encontrou-se logo depois com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael sentiu-se interpelado e pergunta, de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu a ele, vem ver, somos irmãos e irmãs interpelados a compreender e viver cada dia a dinâmica do chamado que o Senhor faz a cada um de nós, como explicita um trecho das homilias de São Gregório Magno, ao focalizar que ao primeiro chamado do Redentor, Pedro e André deixaram suas redes para segui-lo. A única ordem do Senhor é esqueceram tudo o que possuem e nós negligenciamos seguir aquele que nos chama e nosso espírito soberbo não consente em abandonar o que todo dia acaba perdendo. Que ninguém, portanto, diga consigo mesmo, vendo alguns renunciarem a grandes riquezas. Eu desejaria muito imitá-los no seu desprezo pelo mundo, mas não tenho nada a deixar. Deixais muito, meus irmãos e irmãs, se renunciais aos desejos do mundo, e nossos bens exteriores, por mínimos que sejam, contentam o Senhor. O que ele considera é o coração e não os bens, mas que ao preço da oferenda, ele está atento às disposições com que é feito. Quando nasceu o Redentor, os habitantes do céu apareceram e cantaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim, aos olhos de Deus, a mão nunca está vazia de oferendas, se o tesouro do coração estiver cheio de boa vontade. É o que faz o salmista dizer, devo cumprir a Deus os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor. O que quer dizer, se não tenho presentes materiais a oferecer-vos, tenho, no entanto, em mim, alguma coisa a depositar sobre o altar de vosso louvor. Porque não são nossas oferendas que vos agradam, mas vos deixais antes conquistar pela obração de nossos corações. Com efeito, nada de mais precioso se pode oferecer a Deus que nossa boa vontade. Supliquemos esta graça e cumpramos nossa missão no coração do mundo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.